Começou a virada do jogo, é só o começo, várias notícias boas mostrando que esse jogo está virando. Agora, só o começo, não é um fim. Nós precisamos agora fazer a nossa parte para que essa virada venha a acontecer. Agora são 6 horas e 4 minutos da manhã, sejam todos bem-vindos, vamos começar o dia com o pé direito. Se você não sabe, todos os dias às 6 da manhã. Se você entrar aqui no nosso canal, nós temos um vídeo para que você comece o dia com o pé direito. E nós vamos falar exatamente disso hoje, que começou essa virada. Mas precisa de cada um de nós nos unir, a direita precisa se unir cada vez mais, precisamos fazer o trabalho, precisamos observar o que está acontecendo e precisamos estar vigiando. Por quê? Porque sempre quando coisas boas acontecem, a esquerda automaticamente cria cortina de fumaça. Cria cortina de fumaça. E como eu sempre falei para você, a virada de jogo que vai acontecer não é uma coisa premeditada. Não é algo premeditado. Não é algo que eu vou cruzar os braços e simplesmente o Brasil vai mudar. Não é assim. Eu preciso fazer a minha parte. É um leão cada dia. É vencer uma batalha cada dia para que a gente possa vencer essa grande guerra. Eu acredito em certeza absoluta que nós iremos vencer. Mas precisamos lutar para isso. Não é cruzar os braços. Então você que tem seu amigo... Sabe aquele amigo que você batia papo de política e ele não quer mais saber de política? Aquele cara que já desistiu do Brasil? Aquele cara que não acredita mais? Cara, compartilhe esse vídeo com ele para que a gente volte a acreditar. Que voltemos a entender que sim, vai piorar. Muitas coisas têm que piorar para melhorar. O exemplo que a gente deu ontem no nosso vídeo, você viu que as coisas pioraram para o agro e aí melhorou. Então as coisas às vezes têm que piorar para melhorar. Para que as pessoas despertem. Para que as pessoas tomem um choque de realidade. Então é isso que a gente vai falar hoje. O que a gente vai fazer para essa grande virada? Porque começou a virada. Agora o que eu tenho que fazer? Qual a minha parte? Vamos entender o que não podemos fazer para não bloquear essa virada também. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Joga no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Joga em todos os lados. E nossa meta é chegar a 10 mil joinhas. Dá o seu joinha. Se você quiser ajudar a gente a tornar membro do nosso canal, entre para o time de membros. Vamos logo entrar direto ao assunto para você entender o que está acontecendo aqui. Olha essa matéria aqui. Tomaremos as medidas para restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Desbancada do agro. Olha isso aqui. Segura a ponta aí. Vamos lá. Oposição trava votações no Congresso em repúdio ao STF. Eu quero que a gente pare nessas duas matérias aqui e vamos entender o que está acontecendo no nosso Brasil. Como eu falei para você, é o começo de uma virada de jogo. Como eu falei para você, toda a ação deveria ter uma reação. Mas durante cinco anos nós tivemos uma ação do STF e tivemos uma reação omissa dos nossos senadores e deputados. Mas agora que o STF veio com três pauladas, que foi contra o agro, a liberação do negocinho lá, né? Liberação do negocinho. Você sabe que ia, não quero falar o nome aqui. E também querem votar para a liberação do AB. AB, vai no comentário ali e coloca o que é AB. Para as pessoas entenderem que a gente não quer falar essas palavras porque dá problema. Mas essas três pauladas que o STF levantou, o Senado viu que 75% da população brasileira é contra a liberação do negócio e é contra a liberação do AB. Então, os políticos que estão politicamente mortos, por exemplo, como o Pacheco. O Pacheco não ganha nem para síndico de prédio. Mas agora o Pacheco sabe que é o seguinte, o Zema está indo para a candidatura à presidência. Então vai ter um buraco em Minas. Ele é de Minas, então ele tem a chance de se tornar um governador. Mas para que ele se torne governador, ele terá de fazer muito por essa população. Então ele está olhando para tentar pegar capital político. Por isso que ele quer agora falar alguma coisa, fazer alguma coisa para que essas pessoas que são contra o AB e contra o negocinho votem por ele. Então não é que ele está querendo ajudar o povo de bem. É que ele quer um capital político. A mesma coisa, a bancada do agro. O agro, quando eu expliquei para você ontem, quando a gente estava brigando aqui por causa da perseguição, o agro ficou quieto. Quando a gente estava brigando por causa da censura, o agro ficou quieto. Quando a gente estava brigando por tudo isso, o agro estava quieto. Mas quando eles foram para cima do agro, o agro se despertou e foi para cima deles. Então nós temos essas três pauladas do STF, as três coisas acontecendo de uma vez só, as três mentiras que Lula contou, porque nós não podíamos falar dessas coisas, falavam dessas coisas o STF. O STF não permitia que a gente falasse isso, era bloqueado, canais etc e tal. E agora tudo está por terra, as mentiras que eles têm contado. Então por causa disso, começou agora uma reação verdadeira. Uma reação verdadeira. Mas aí o que eu vi hoje? Por exemplo, vamos lá. A direita, ao invés de fazer o que você e eu estamos fazendo, pegar essas notícias como essa, tomaremos as medidas para restabelecer o equilíbrio entre os poderes, diz a bancada. Quer dizer, eles vão para cima do STF, em vez de eu e você. Toda a direita brasileira se unir junto com o agro e começar a espalhar isso aqui para todo o Brasil? Não. O que a direita começa a fazer? Eu estava vendo um vídeo das pessoas criticando o Zema. Agora o próximo é o Zema. O que acontece? Vamos lá. Mês passado, mais ou menos um mês ou dois meses, o que aconteceu? O Tarcísio foi a favor daquela reforma tributária. O Bolsonaro foi contra. Por o Tarcísio ter sido a favor, as pessoas começaram a dizer que o Tarcísio é um traidor. E eu falava para as pessoas, olha, o Tarcísio não é traidor. Vocês sabem que entre o Tarcísio e o Zema, eu sempre falei para vocês que eu acho que o Tarcísio vai continuar como governador e o Zema veria como presidente. Se o Bolsonaro estiver inelegível, eu prefiro o Zema do que o Tarcísio. Mas mesmo preferindo o Zema do que o Tarcísio, quando as pessoas falaram que o Tarcísio está sendo traidor, eu falei, cara, isso é coisa de maluco, isso é coisa de maturidade política. O Tarcísio não está traindo o Bolsonaro. Ele só tem uma opinião diferente. Realmente, ele acredita que a reforma tributária é melhor do que o que nós temos no momento. E cada vez que eu leio mais sobre isso, tendo a concordar com ele. Realmente, a reforma tributária, ela não é boa, mas é menos pior do que a gente tinha. Entendeu? Mas a direita ficou pé da vida, começaram a fazer vários vídeos contra o Tarcísio. Agora, é o Zema. O Zema apareceu num evento junto com o Dória. Na minha opinião, eu não iria aparecer junto com o Dória. Mas nós temos que entender, o Tarcísio também apareceu numa reunião com o Dória. O Tarcísio foi no mesmo evento, antes, três meses atrás, com o Dória. Mesmo tipo de evento, mesmo estilo. Por quê? Porque nós temos que entender o pragmatismo da política. O Tarcísio é o governador de São Paulo. Então, ele precisa ajudar o povo de São Paulo. Esses eventos levantam capitais para São Paulo. Ele precisa ir nesses eventos. Não quer dizer que ele está apoiando o Dória. Não quer dizer que ele é Dória. Quer dizer que ele precisa ir nesse evento. Mesma coisa, por exemplo, o Zema. O Zema precisa ir nesses eventos porque ele está lutando por Minas Gerais. É isso que ele está fazendo. Mas aí, Fábio, ele criticou o Bolsonaro. Criticou o Bolsonaro. Mas na mesma fala que ele criticou o Bolsonaro, ele também diz que ele é mais Bolsonaro do que PT. Então, meu ponto aqui é o seguinte. Se a direita continuar com essa imaturidade, quem é que terá o candidato da direita? Porque, de acordo com um mês atrás, o Tarcísio não prestava mais. Agora, quem não presta mais é o Zema. Vai sobrar quem para a direita? Vai sobrar quem? Vocês não estão vendo que, em vez de a gente ficar falando de Tarcísio e Zema, nós deveríamos estar falando de Lula? Mostrando as cagadas que o Lula faz? Mostrando as besteiras que o Lula faz? Mostrando as coisas erradas que o Lula tem feito? Mostrando as coisas boas que o agro está fazendo? Em vez de entender o que eu estou falando, a direita gasta muita energia criando fofoca, vídeo de fofoca, vídeo de briguinha, vídeo de confusão. Tanta notícia boa que a gente pode mudar esse Brasil. Tanta coisa boa acontecendo. Não, não, não. Em vez de a gente falar que agora, no Congresso, estão simplesmente bloqueando tudo? Não. Vamos falar do Zema. Vamos criticar o Zema. Vamos atacar o Zema. Ou seja, ataca a direita. Vai sobrar quem? Em 2026, quem vai ser o candidato? Por quê? Algumas pessoas falaram que o Tarcísio não presta mais porque é um traidor. O Zema não presta mais porque é traidor. O que mais vai ter? Todo mundo que falar alguma coisa que a pessoa não concorda vira traidor? Cara, eu, por exemplo, e você, quando eu vejo uma pessoa que eu não concordo com algumas coisas, eu prefiro ser amigo, aliado a ela, pelos 80% que concordamos, do que sermos adversários ou inimigos pelo 20% que a gente discorda. É isso que é a visão. Então nós temos que entender que isso aqui é uma cortina de fumaça feita pela própria esquerda porque sabe que a água está batendo no bumbum. Eles sabem que estão passando por dificuldades nesse momento. Eles sabem que o agro está indo para cima. 372 deputados que podem fazer tudo. Agora, o que nós precisamos fazer é parar de ficar brigando entre a direita. Aí a pessoa fala assim, Fábio, a direita não está dividida. Cara, primeiro que a gente tem que entender que tem duas direitas. Tem a direita raiz, que não está dividida, mas tem a direita limpinha, que não está junto com a direita raiz. É isso que é falado. É isso. O Bolsonaro, nós estamos lutando, acreditamos. Umas pessoas acreditam que ele pode ainda voltar para ser eleito em 2026. Outras acreditam que já está fora do jogo. Se o Bolsonaro estiver fora, quem vai ser o candidato da direita? O Tarcísio, ele não vai vir em 2026. O Tarcísio vai continuar como governador de São Paulo. Então, nesse momento, nós temos o Zema. Não, aí estão querendo apedrejar o Zema, a própria. A esquerda planta, a direita bate no próprio Zema e começam a ficar falando um, criticando o outro. Ou seja, é um absurdo. Nós temos que ter maturidade política. Temos que entender o que é o jogo político. Temos que ter pragmatismo político. Bolsonaro, presidente, Bolsonaro negociou com a China. Não quer dizer que Bolsonaro é pró-China. Pragmatismo. Tem que fazer negociação com a China. Tem que negociar. Bolsonaro fez negociação com a Rússia. Tem que negociar. Pragmatismo. O Zema tem que negociar com pessoas que são seus inimigos. Tarcísio tem que negociar com seus inimigos. Tarcísio vai discordar pontualmente algumas coisas com Bolsonaro. Zema vai discordar. Mas o ponto principal não é nem esse. O ponto principal é. Não é hora de ficar falando deles. É hora de nós nos unirmos e falar disso. Disso. Disso aqui. Tomaremos as medidas para estabelecer o equilíbrio entre os poderes. Desbancada do agro. É disso que a gente tem que falar. Oposição trava a votação no Congresso em repúdio ao STF. É disso que eu tenho que falar. É disso que eu tenho que falar. É disso que nós temos que nos unir e ir para cima do que é mais importante. É isso que a gente tem que falar. Vamos lá. Pacheco ainda decidirá sobre medidas da oposição em resposta ao STF. Então o Pacheco está decidindo ainda. Qual o nosso papel? Mandar e-mail para eles. Mandar e-mail para toda a bancada do agro. Mandar e-mail para todos os nossos deputados. Todos os nossos senadores. Olha, nós apoiamos isso aí. Apoiamos a obstrução. Apoiamos o agro para levantar aí, para tirar os poderes, cortar as asas dos ministros da Suprema Corte. Apoiamos. Em vez de ficar de briguinha, de fofoca, vamos fazer o trabalho político. Vamos apoiar. Vamos apoiar os que estão fazendo o que é certo. Vamos lá, vamos lá. Moral minimiza a delação de CID. Isso aqui eu vou falar depois. Vamos lá. Segurança jurídica. Olha. Segurança jurídica é abalada após decisão do STF. Só coisa assim que está acontecendo. Olha aí. Olha isso aqui. TSE retira Forças Armadas da fiscalização das urnas eletrônicas. O TSE, claramente que o Jornal de Esquerda não mostrou, mas também tirou o STF. Olha só. Tirou as Forças Armadas. Tirou o STF. Quem estará no comando do TSE em 2026? André Mendonça e Cássio Nunes. Quem é que podia pará-los? O STF. O STF está fora do jogo. Então as pessoas vão começar a dizer, agora que ferrou, agora acabou, tiraram as Forças Armadas. Tiraram o STF e deixaram o TSE com André Mendonça e Cássio Nunes. Então vamos entender as jogadas. Vamos entender as coisas que estão acontecendo. Vamos ver que tem muita coisa boa acontecendo. Vamos abrir os olhos para isso. Vamos apoiar essa galera. Vamos apoiar. É a primeira vez que nós estamos vendo o Congresso rasgando aquela omissão que eles tinham. e ir para cima do STF. É a primeira vez. Primeira vez que a gente vê agora o STF acuado. Porque eu falei para você, eles vão criar agora emendas parlamentares e o STF pode bloquear. Mas se bloquear, aí vai se levantar ainda mais contra eles. Porque agora eles soltaram o balde. E nós precisamos alimentar isso. Nós precisamos alimentar. Mostrar para esses deputados que estão fazendo o certo. Mostrar para esses deputados que é isso mesmo. Tem apoio da população. Eu sempre falo para vocês que eles têm medo do povo. Não bota isso. Ah não, Fábio, eles não têm medo de ninguém. Tem sim. O comunista, o líder comunista tem medo do povo. O líder socialista tem medo do povo. O líder capitalista tem medo do povo. O líder conservador tem medo do povo. O povo é o que faz essas pessoas tremerem. Então nós precisamos é disso. Mostrar para eles que eles têm o nosso apoio quando eles acertam. Até relógio quebrado acerta duas vezes. Acertou, tem nosso apoio. Acertou, tem as nossas palmas. Porque acertou. Então continua acertando, a gente vai bater palma. Então nós precisamos fazer isso. Vamos nos unir. Já está no grupo do WhatsApp? Já está no grupo do Telegram? Vamos nos unir. Já mandamos e-mails em apoio ao agro? Já mandamos e-mails para o nosso deputado dizendo isso mesmo, eu apoio isso. Estamos juntos. É isso mesmo. Pacheco, é isso mesmo. Faça isso. Vá contra isso, contra aquilo. E nós iremos te apoiar. Ah, chegando a hora de votar para o Pacheco, meu amigo. Quem quiser votar, vota. Se não quiser, não vota. O Pacheco pensa que ele está enganando o povo. Deixa ele pensar. Deixa ele pensar que é super esperto. Mas nós sabemos o que a gente está fazendo. Então eu acho que nós precisamos... Não podemos cair em cortina de fumaça da esquerda, querendo fazer com que a direita fique brigando. Quer dizer, fizeram atacar o Tarciso, agora fizeram atacar o Zema, amanhã vai atacar quem mais? Vai escolher outro de direita para atacá-los. Ou seja, não vamos cair na armadilha deles, não. Vamos falar de coisas mais sérias? Vamos falar daquilo que a gente precisa falar? Vamos falar de uma virada? Vamos falar que as coisas estão melhorando? Sim, tem que piorar para melhorar? E já está melhorando. A gente já está tendo uma reação que a gente nunca viu na história. Então vamos dar força nisso aí? Vamos conversar com o nosso vizinho? Vamos mostrar para o vizinho? Olha, não, não, não está... Não é assim, não. Não, não, não. Não é tão... Não, não, vai mudar sim. Vai mudar sim. Eu acredito. Eu acredito que vai mudar, porque a gente vai fazer o nosso trabalho. Não vai ser uma mágica. Não vai ser algo que, bum, vai mudar. Mas pouco a pouco vai mudar. E a gente vai ver isso mudando, com certeza absoluta. Mas precisamos fazer o nosso trabalho. Precisamos fazer. Mourão minimiza a delação de Cid e de Esquidino. Fala demais. Quem é que está aqui? Você viu o general Heleno hoje? O general Heleno arrebentou, rasgou tudo hoje. Eu assisti várias partes, as partes mais importantes do general Heleno. E realmente, uma das coisas que ele falou foi, nessas reuniões, se teve essas reuniões que a mídia disse que teve, porque uma coisa é ter reunião, outra coisa é saber o que foi falado. E uma das coisas interessantes que o Heleno falou ali, com a relatora, é exatamente isso. Como é que você sabe? Como é que você sabe da delação, se supostamente a delação é secreto? Aí o general Heleno falou, olha, o Cid, ele não participa dessas reuniões. Essas reuniões de superimportância do comando, o Cid não entra. O Cid fica do lado de fora. Ele está ali. Mas na hora que os caras vão falar de coisas do top, 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 ele fica de fora. Foi o que o general Heleno disse. E ele questionou, como é que você sabe? Não é porque nós tivemos algumas coisas vazadas ali na CPI, por exemplo, como o Pix do Bolsonaro, o quanto foi que ele fez. Algumas coisas que foram vazadas. que as pessoas acreditam que talvez a relatora estava envolvida com esses vazamentos. Agora, o engraçado é que ela fala de uma delação que ninguém sabe. Pessoal, ninguém sabe o que foi falado. Nós sabemos que houve uma delação. Alguém falou, Fábio, não foi uma delação, foi colaboração. Galera, é a mesma coisa. Eles só mudaram a palavra, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Houve uma delação. Agora, a gente não sabe o que foi falado. De acordo com o general Heleno, de acordo com outros generais, até mesmo Mourão, não foi falado nada. Isso nunca aconteceu. O próprio Mourão diz que isso nunca aconteceu. Ou seja, falar é uma coisa, provar é outra. Não tem como provar. E aquela coisa que eu falei para você, uns três dias atrás. Pessoal, se tudo que está sendo falado aí fosse verdade, o Bolsonaro estaria preso. Mas o Bolsonaro não está preso. Eles estão procurando mais, mais, investigando mais para encontrar provas. Se estão procurando provas, é porque não tem. Eles não têm ainda o batom na cueca. Por isso que eles estão procurando, 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 procurando. É isso que está acontecendo. Então, nesse aspecto, quando a gente olha, a gente sabe que isso é bom. Por quê? Porque não tem prova. Já falei para vocês o que eles vão tentar fazer, é pegar vários indícios, colocar numa cesta e dizer que vários indícios são igual a uma prova. Não é prova. Indícios são indícios. Provas são provas. A punição já foi dada. Vai ter que resolver um problema em Nova York. As empresas não vão poder fazer negócio em Nova York. Mas isso não vai afetar na campanha. Porque é isso que você quer saber. A realidade é que isso não vai afetar na campanha. As pessoas nos Estados Unidos já acreditam que tudo que eles estão fazendo contra o Trump é uma perseguição. Essa mesma pessoa que levantou essa queixa contra ele, levantou oito outras queixas. Ou seja, é uma perseguição clara uma pessoa contra o presidente. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, isso aqui não vai fazer em nada com mudar as eleições nos Estados Unidos. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Vejo vocês daqui a pouquinho. Desculpa, pessoal. Não pude fazer os vídeos ontem. Estou renovando aqui o escritório. Você pode ver que eu agora vou fazer vídeos em pé. Já mudei algumas coisas. Não tenho mais sentado. Vou fazer um vídeo em pé. Arrumei uma mesa que é mais alta. Ou seja, algumas coisas que a gente está mudando. Tive que trocar algumas coisas na internet. Não pude também. Tem um gato novo agora também. Você que sabe, tem um gato novo. Então, algumas coisas que eu não pude fazer o vídeo ontem. Mas hoje, certeza, três vídeos aí para você. Tá bom? Então, te vejo mais tarde. Tchau, tchau. Um abração.